E a paróquia Nossa Senhora do Livramento está realizando um bazar solidário, com peças a preços super acessíveis. Esta semana, o destaque foi a oferta especial de peças por apenas um real. Toda a renda arrecadada com o bazar será revertida para as ações sociais. Confira na reportagem de João Vítor Emanuel. A praça do Salão Paroquial da Igreja Matriz amanheceu movimentada nesta quarta-feira. O bazar solidário, que teve início no começo da semana, contou com uma oferta especial. Peças por apenas um real. A iniciativa serve para arrecadar fundos para ações sociais da paróquia, como explica a voluntária Franciele Nogueira. Hoje está acontecendo aqui o bazar, que é das obras sociais. Ele acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E essa semana, desde segunda-feira, está com roupas de qualidade, com preço bom, que está um real. Se as pessoas não tiver a oportunidade de estar vindo, estar conhecendo o bazar, a gente até colocou ele aqui fora, para as pessoas terem mais visibilidade, estar conhecendo. Pode vir durante a semana, de segunda a sexta-feira, que acontece todos os dias. E tem roupas muito bacanas. E funcionará durante esse feriado? Esse feriado, não. Mas depois irá abrir novamente ali, para toda a população vir aqui, comprar e ajudar a igreja. Será revertido em causas sociais, como você disse? Sim, esse bazar, como eu falei, é das obras sociais, né? Entre os itens disponíveis, estavam roupas e calçados em excelente estado. O preço está bom, oportunidade boa. E é um real, e tem peça de 50 centavos, gostei muito. Aí está ajudando a igreja, está ajudando as pessoas, é muito bom. Está um preço ótimo, tem muita coisa boa. Compensa todos vinhos. Vão ser beneficiados e vai ajudar também, né? Dona Ana, além de aproveitar as ofertas para si, pretende comprar roupas e doá-las para famílias em necessidade. Olha, eu vim aqui para ver se tem roupa aqui para mim ou para me doar. Porque tem muita gente precisando, roupa de frio, sapato. Então tem sapato a vão ter. E roupa também para tudo e todos. Tudo o valor arrecadado no bazar será utilizado para a compra de microfones para a Igreja Santa Bárbara. Essa renda vai ser revertida porque lá na Igreja Santa Bárbara, os microfones que estão lá estão dando muito pane, muita dificuldade, né? E a gente foi verificar de consertar e não está tendo conserto. Então a gente vai adquirir dois microfones novos que vai atender lá a Igreja Santa Bárbara para poder com esse dinheiro. O Bazar Solidário da Igreja Nossa Senhora do Livramento continua na próxima semana, proporcionando mais oportunidades para a comunidade se engajar e contribuir. É de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E o preço está bom demais. Convida aí a população para estar vindo, que estiver passando aqui, próximo à Praça da Matriz, o Salão Paroquial. E só anda pelado quem quer, né? Que está com preço bom. Hoje está R$ 1,00 cada peça.